Olá, tudo bem? Espero de coração que sim! Hoje eu vim trazer um bolinho para vocês no tema Playstation. É assim que fala? Se não for assim a gente me perdoa. O PS! Estamos aqui fazendo aplicação do chantilly, bolo 10x10, chantilly tingido de azul anis e azul marinho na parte de cima. Para chegar nesse tom de azul marinho escuro eu precisei adicionar azul marinho roxo e azul anis, tá? Faz essa mistura, gente, para não correr o risco de amargar, porque quanto mais corante você for adicionar no chantilly, maior é a chance do chantilly ficar amargo. Então toma bastante cuidado com isso, tá? Onde eu vejo que ficou suas imperfeições eu vou aplicar um pouquinho mais de chantilly. Como eu não tinha mais azul escuro, eu apliquei do azul anis mesmo, tá? Passei a espátula de textura número 24 que deixa texturizado no bolo lindíssimo. Amo demais! Vou passar na espátula. Vocês viram que onde eu passei a cor mais mais clara, ainda assim mesmo, ele deu a pigmentação e ficou um azul bem diferente? Amei, gente, sério! Na parte de cima ficou um monte de cor, ficou um tom bem diferente com uns mescradinhos. Depois deu uma escurecida, mas ficou muito lindo, gente, muito bonito mesmo. Vocês vão ver no finalzinho do vídeo como que ficou top na parte de cima. Vou passando aqui a chantilly aonde eu ver que tiver desnevelamento, tá? Porque eu quero deixar o bolo mais retinho possível, um espatulado mais bonito possível, gente, perfeito, não vai ficar, tá? 100% nunca fica, mas a gente tenta deixar por ao menos uns 80%, 70% para ficar bonito, né? Tô aqui passando uma mini espátula em cima, que ela é uma espatulazinha que tem umas texturazinhas serra, para fazer um efeito, para deixar parecido com o da lateral, para ficar tudo igualzinho, tudo bonitão. E já vamos aplicando o topper, uma espatulada bem legalzinho, tá, gente? É bem rapidinho para fazer um bolo todo de textura, assim, é bem rápido, então agiliza e facilita bastante o nosso trabalho. Já deixei o pratinho bem limpinho, não repara as mãos da pessoa que está toda atingida de corante, deixei com o tom escuro, é isso mesmo, gente, a gente vai lá, quando a gente vai ver as mãos, tá tudo sujo e tá tudo certo, depois é só lavar a louça que tá, os dedos ficam limpinhos. E vamos aplicando o topper, gente, olha que topper lindo. A cada destaque desse bolo, o topper é o charme para o bolo, né, gente? E olha que lindeza que ficou, ficou muito bonito, olha na parte de cima como ficou top, gente, espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!